Música Boa, meus amigos queridos, e hoje é domingo, não sei nem que dia é hoje, 4, 5 de junho E eu notei que eu esqueci de gravar o vídeo dessa semana E eu fiquei enrolando toda semana pra fazer o vídeo de hoje Então vamos fazer rapidinho hoje pra ver se eu consigo ainda liberar esse vídeo hoje à noite pra que vocês assistam Conversando com alguns amigos dessa semana a gente notou que muita gente acaba pensando Que quando a gente muda pra Rosário, tudo é festa, a gente vive de férias E que a gente não tem as nossas responsabilidades aqui, de que é tudo muito barato aqui Então no vídeo de hoje a gente vai fazer um recebidos do mês com aquilo que a gente não gosta muito de receber Que são as nossas contas pra que a gente tenha também, obviamente, uma noção do quão caro eu morar sozinho Seja pra você que tá indo morar sozinho dentro do Brasil ou fora do Brasil aqui em Rosário Pra que você veja de que não é tudo mil maravilhas e que você sim tem que fazer uma planificação E saber que você vai ter que arcar com muitos gastos quando você estiver pensando em ir morar sozinho Eu acho que eu ainda não tinha feito vídeo aqui no meu cenáriozinho novo que eu fiz aqui no quarto Comenta aqui embaixo se vocês gostaram Mas enfim, eu peguei aqui e separei os recebidos do mês que ninguém gosta Que são as faturas que chegam pra gente todos os meses pra que a gente coloque na ponta do lápis Quanto que a gente gasta pra morar sozinho aqui em Rosário Eu sei que há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre contas Porém, esse vídeo tem no mínimo aí um ano E as contas mudaram muito os valores E se você não viu ele, assista ele aqui em cima E compare com os valores que eu vou comentar com vocês agora Os importos que eu separei pra vocês É a taxa geral de imóveis que seria de âmbito IPTU do Brasil A EP que é a energia elétrica A água Santa Fezinas que é a água Litoral Gás que é o gás O condomínio E por outro lado também no celular eu tenho a fatura de internet e a fatura do meu telefone Pra gente ver quanto Eu acho que eu vou me assustar porque eu nunca tinha feito essa conta Tudo junto de quanto que a gente gasta por mês de impostos Lembrando também que muitos dos impostos da Argentina Como eu já falei pra vocês São bimestrais Por exemplo Água, luz e gás, se eu não me engano Eles são bimestrais Vamos começar pelas mais baratas então Pela conta de gás Que ela é bimestral também Tanto que ela diz na fatura Não vai focar pra vocês Mas deixa eu ver aqui se eu consigo fazer focar Ih, caiu tudo aqui Aqui ela diz conta a pagar em maio E conta a pagar em junho Que são referentes a abril e a maio Nesse caso, se eu não me engano Ou alguma coisa do tipo Enfim A fatura de gás por bimestre Sai 36 pesos 36 pesos na cotação de hoje Deve estar dando aí uns 7, 8 reais Essa é a conta mais barata E obviamente não dá pra comparar com o Brasil Porque no Brasil o gás é muito mais caro A conta de água Que eu não consegui encontrar aqui na fatura Se ela é bimestral ou não Mas eu acho que sim Porque eu paguei muito poucas esse mês E não estão acumuladas na minha caixa de correio Veio 312 pesos de consumo de dois meses O que acaba sendo mais ou menos o mesmo que a gente paga no Brasil Se eu não me engano Deixa eu pegar aqui a calculadora Pra gente ver quanto que dá isso em reais 312 pesos e 44 centavos Dividido por 4,80 Mais ou menos o campo de hoje Dá Não sei se aparece pra vocês 65 reais Pensando numa conta que é bimestral Ela ainda sim Por mais que saia 65 Nada comparado obviamente a conta de gás Ela ainda é muito mais barata Do que no Brasil A TGI que seria tipo o IPTU Que a gente tem no Brasil Sai 197 pesos 197 dividido por 4,80 É 41 pesos Porém a TGI ela é mensal Ou seja que são 41 reais Convertidos obviamente pro peso Todos os meses E que eu não sei onde tá a minha fatura dessa Tem que procurar A conta de luz É a conta mais cara Que a gente tem Mas ela também é bimestral Então fazendo a conta E comparando com o Brasil Ela ainda acaba sendo muito mais barata Do que no Brasil Por exemplo Essa fatura que a gente tem aqui Ela venceu já E eu não paguei ainda Em maio Estamos em junho Deveria ir pedir uma nova via É 1.286 pesos Dividido por 4,80 São 276 Para dois meses Acaba sendo mais barato Que no Brasil O que pra gente é um choque Porque há um ano atrás Essa mesma fatura Deveria estar passando hoje Por uns 300 pesos Mais ou menos Subiu bastante o valor Porém Nisso aqui Tá Abril E março E março Em março A gente usou muito ar-condicionado Aqui ainda No caso eu E em abril Já não tanto Por isso Por mais que seja Um número bastante expressivo 1.295 pesos Ainda assim É mais barato Do que no Brasil Lembrando também Que as contas de água E as contas de gás A conta de luz Não sei Mas as duas contas Água e gás Elas tem subsídio Ou provincial Ou municipal Ou seja Que tem uma parte Que é abatida já Desde o município Ou desde a província E o último A última conta Que é a conta Do condomínio Que é uma conta Que pro meu parecer É muito cara Obviamente o condomínio Como eu falei Ele depende Da região da cidade Onde você estiver morando Do prédio Que você estiver morando Do que tiver No prédio Em que você está morando Quantos elevadores Ele tiver Um monte de fatores Mas por exemplo O meu prédio Ele tem 3 andares Na verdade Uma parte do prédio Tem 2 Só Mas enfim Ele tem um elevador só E um senhor Que vem limpar o prédio Uma vez por semana A gente paga A gente pagou Na última fatura 837 pesos Isso Convertendo Pro real 820 837 Perdão Divido por 4.8 São 174 reais Convertidos É um valor Bastante caro Pra um prédio Do tamanho do meu Obviamente Tem prédios Que tu paga Esse valor Num prédio grande Com 2 elevadores Com gente que limpa 3, 4 vezes Por semana Mas infelizmente Não é assim Além disso A gente tem outras Duas faturas Que eu não tenho Papel aqui Porque eu sempre Pago elas Pela internet Que são A fatura De internet E também As faturas De telefone Ah já que a gente Tá falando sobre isso Deixa eu comentar com vocês Algo que eu notei No Brasil E aqui Uma grande diferença É a facilidade Que a gente tem Com os aplicativos De banco No Brasil A gente paga Tudo por banco Tu tem o leitor Código e barras Tu diretamente No aplicativo Do banco No seu celular Aqui a gente Até tem Mas é muito Mais arcaico Por exemplo Eu tenho O Banco de Santa Fé E eu tenho também O Patagônia Como vocês já sabem Porque eu já falei O Banco de Santa Fé Por causa do trabalho E o Banco Patagônia É uma conta Universitária Que eu fiz aqui Vale a pena Você fazer Uma conta aqui No Patagônia Vale a pena Porque por exemplo Carrefour Você tem 15% De desconto Todas as terças-feiras Nas suas compras Salvo Eletros E mais algumas coisas Lá que eles vendem Mas Mesmo assim Não é que você Não vai ter as facilidades No aplicativo De fazer pagamento E fazer tudo mais Mas é meio Bastante arcaico Digamos O serviço Bancário Argentino Comparado ao serviço Bancário Brasileiro Além do fato De que Cartão de crédito Você não vai conseguir Com facilidade Aqui Como é no Brasil Que você Entra num banco Faz uma conta E ele já te dá Um cartão de crédito Aqui Infelizmente Não é assim Pra vocês verem Aqui por exemplo No meu aplicativo Do banco Eu já tenho as faturas Do mês que vem Do Do meu serviço De telefonia Móvel Que é o celular Eu tenho uma conta Da Claro Com 3GB De internet E a minha fatura Tá vindo em 468 pesos Isso dá aí Uns 90 reais Mais ou menos Pouquinho mais A fatura de gasto Já tá aqui Pra debitar A próxima 36 E a minha conta De internet Que desapareceu aqui Eu vou ter que baixar Uma nova fatura Tá vindo aí Uns 850 pesos Dá uns 180 reais Mais ou menos O que a gente Tá pagando hoje De internet Uma internet De 10 MB Que se entrega 1 MB e meio É muito Só de gastos comuns Aqui no nosso apartamento Que é água Luz Internet Tudo mais A gente tem mais 2.232 pesos No mês De maio No caso As faturas Que venceram agora E ainda Ou seja Dividindo por 2 Que aí o Alexandre Dá 1.100 pesos Mais ou menos Pra cada um Isso dá uns 240 reais Mais ou menos Pra cada um A mais Do valor Do nosso aluguel Que a gente paga 6 mil Ou seja 3 mil pra cada um Então a gente dá quase Mil reais Entre aluguel E contas Fora o nosso gasto De telefonia móvel De cada um De nós dois A ideia de fazer esse vídeo Na verdade é mostrar pra vocês Que por mais que é muito legal Tu pensar Que tu tá vindo morar fora Ou tu tá saindo da tua cidade Pra ir estudar Que você vai pensar muito Em American Pie E um monte de filmes Que você viu Sobre a vida universitária E morar fora E morar com seus amigos E tudo mais Que é muito divertido Isso vai acontecer realmente Você vai ter aquela liberdade Você vai poder Fazer o que você quiser Criando as suas regras Porque é a sua casa Não é mais a casa dos seus pais Porém junto Com toda Essa parte boa Você tem as suas responsabilidades Que são além de fazer A manutenção Obviamente do seu apartamento Você tem que pensar Que você Tem que fazer o pagamento De todas essas contas E que no final do mês Isso pesa bastante Caso você não se programar Direito Algo que eu esqueci De comentar É que tem uma fatura a mais Um imposto a mais Que não tá aqui Porque eu não encontrei ele Que é AP AP eu não faço ideia De que imposto Que é esse Eu só sei Que chega pra gente A gente tem que pagar E eu também não lembro Quanto é que é o valor Eu acho que é mais barato Do que o TGI Se caso vocês tiverem Alguma sugestão Com respeito a isso Então deixa aqui embaixo Nos comentários Comenta aqui Se vocês acharam Que as contas aqui São mais baratas Ou mais caras Do que a cidade de vocês Lembrando Façam as contas aí A gente paga 6 mil pesos De aluguel E a gente paga ainda mais 2 mil e 300 Mais ou menos aí De contas Gerais Do apartamento Comenta aqui Se vocês acharam Que isso é muito caro Divida por 4.8 A gente foi dividindo aí Durante o vídeo E comenta Ok? Curta o vídeo Compartilhe com aquele seu amigo Que tá pensando em vir com vocês Sair da sua cidade E estudar junto Em outra cidade Ou vir aqui pra Rosário Não se esqueça De se inscrever aqui embaixo De ativar o sininho Porque Porque Daqui duas semanas A gente vai fazer uma live Aqui no canal Pra tirar as dúvidas De vocês que tão vindo No ano que vem Ok? Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê na semana que vem Até mais Tchau!